Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Olá amigos e amigas, ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Nicola Fraternidade e é com muita alegria que apresentamos o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. No programa de hoje, faremos a reflexão sobre a mensagem intitulada Ajudando o Amigo, que está contida no livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de autoria de Nicola José Fraternidade Neto, ou seja, de nossa autoria. É um livro maravilhoso, com 83 causos inéditos, sobre o nosso irmão Jerônimo Mendonça, uma biografia. E o livro é todo ilustrado, meus irmãos, com 42 também fotografias inéditas. Quem desejar adquirir, pode procurar o site da editora O Clarim, ou buscar numa livraria, numa banca do livro espírita mais próxima de você. Então vamos para a leitura do caos número 81, Ajudando o Amigo. Um grande amigo de Jerônimo, Odonilson, estava internado em um hospital na cidade de Ituiutaba, já em estado terminal da existência. A desencarnação estava próxima e ele entrava em total inconsciência. A amiga de Leta, a querida Josefa, irmã de Jerônimo Mendonça, foi visitar Odonilson para aplicar-lhe um último passe, antes que fizesse o retorno ao plano espiritual. Logo ao iniciar a oração, Zéfa sentiu a presença espiritual de Jerônimo Mendonça, que já havia partido para a pátria maior, vindo prestar os últimos cuidados espirituais ao amigo. As luzes começaram a piscar e vários objetos que estavam sobre a mesinha do quarto, começaram a tremer e a cair no chão. Foi uma manifestação de fluidos e efeitos físicos. A médium oferecia essa condição, embora esses fenômenos ocorressem com ela esporadicamente. Jerônimo tomou-lhe o aparelho mediúnico e fez uma linda prece, confortando aquele irmão aparentemente inconsciente e aplicou os passes. O grupo que acompanhava também banhou-se naqueles eflúvios curadores e de paz. Noite muito comovente, pois logo um amigo de todos desencarnou na paz de Jesus. Então, esta é uma página para a nossa reflexão, porque foi seguida a desencarnação de Jerônimo Mendonça. Poucos anos, ele desencarnou em 1989, então logo no início dos anos 90, Jerônimo já dava demonstrações de que trabalhava arduamente, continuando a sua tarefa agora na espiritualidade. Sua irmã Josefa, aqui na carne, foi levar junto com um grupo espírita, o lenitivo do passe, ao amigo Odonilson, grande amigo de todos, amigo de Jerônimo Mendonça, que estava prestes a desencarnar, já inconsciente. Então, houve essa manifestação de fluídos físicos, ectoplasmia no quarto do hospital, e Jerônimo falou, no popular incorporou em sua irmã médium Josefa, fez uma linda prece, desferiu palavras maravilhosas para receber o amigo Odonilson do outro lado da vida também. Esse fato, essa história que nos foi narrada pela sua irmã Josefa, também antes de desencarnar, comprova o grande trabalhador com seus atributos na espiritualidade. Chico Xavier, um dia, disse, e nós estávamos presentes no grupo espírita da prece nessa noite, que Jerônimo, na espiritualidade, era uma estrela. Apesar de Jerônimo, meus irmãos, em sua chegada no plano espiritual, ter passado por um processo de retorno mais lento, porque como Jerônimo ficou 30 anos deitado na mesma posição, numa cama, no leito anatômico, devido à tetraplegia, ele demorou um tempo na espiritualidade para ganhar os movimentos novamente, porque o seu perispírito também estava naquela forma. Isso são palavras de Francisco Cante do Xavier a vários amigos de Ituiutaba. Ele disse em várias oportunidades, assim que Jerônimo Mendonça desencarnou, que ele passara por um processo de fisioterapia no além, que o seu mérito foi ir direto para um hospital, passar por esses tratamentos. Então, mesmo dessa forma, voltando os movimentos do corpo, perispiritual aos poucos, junto a um acompanhamento dos médicos, dos fisioterapeutas do além, Jerônimo Mendonça, assim que retornou aos movimentos, colocou-se a trabalhar do outro lado. Então, isso é a grande bênção, é a grande alegria daqueles que acompanharam todo o seu trajeto, saber que o amigo, na espiritualidade, dez anos depois de seu desencarne, o grupo espírita que chegou no grupo espírita da prece para visitar Chico Xavier, ouviu de sua boca. Dez anos depois, Jerônimo hoje é uma estrela, Jerônimo é uma luz. Que Jesus nos abençoe, reflitamos e sigamos os passos desse amigo querido. Seus exemplos nos exortam ao amor, ao trabalho e a sabermos que também somos capazes de enfrentar os nossos próprios desafios. Falar em Jerônimo Mendonça não é fazer congratulações, homenagens, terceiros elogios vazios. Falar em Jerônimo Mendonça é ressaltar em seus exemplos de vida a possibilidade de que todos nós podemos vencer com Jesus as nossas mazelas, as nossas dores e as nossas expiações. Esse foi mais um programa refletindo com Jerônimo Mendonça. Que a luz de Jesus chegue até os nossos corações. Sintonizemos. Muita paz e os nossos agradecimentos. Até o próximo programa. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube. Web Rádio Fraternidade. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp DDD 34 999562694 Repetindo 999562694 Pelo livro de visitas também no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail faleconosco